Que o bem é que é Valtrinho e a gente aqui com vocês é rico fazeres e sejam muito bem-vindos a quê? Aia, mas é só unboxing stuff em português agora? Pois é amiguinhos, trago-vos aqui a edição especial de Sekiro Shadows Die Twice que trouxe uma horinha de gameplay para o canal ontem. Esta edição foi-me enviada pela minha parceria Gaming Replay, a responsável por todos ou maioria das edições especiais que eu tenho e que aparecem atrás de mim em todos os vídeos. Vocês sabem o que eu amo estas edições. Vão encontrar o primeiro link na descrição para vocês fazerem a encomenda da vossa ou até do jogo só. E vão ter, que está a aparecer agora aqui na imagem, um código de 5% que vos dá 5% sobre o valor de compra em voucher no site Gaming Replay. Ok amiguinhos, é só seguir o link que está aí em baixo e usar o código RICSEKIRO2019. Amiguinhos, From Software, traz-nos jogos como Dark Souls, Demon's Souls, Bloodborne. Eu tenho um nome para aqueles jogos que são, digamos, existem os jogos da From Software e depois existem os outros todos. Eu digo isto porque, não é porque eu sou grande viciado nestes jogos, é porque são realmente jogos que são hardcore, amiguinhos, hardcore games que vos faz passar das primeiras. Eu para além daquela hora que gravei Sekiro Shadows de Dightwise, estive a jogar sem estar a gravar e realmente é desesperante. Porque vocês estão com aquela nisguinha do inimigo ou do boss que vos falta matar e ele faz um golpe inesperado, uma combinação de golpes inesperada que vos mata e vocês têm que voltar uma série de tempo atrás, matar mais uma carrada de gente até chegar àquele boss e se calhar com menos vida do que vocês tinham. Bom, isso é Sekiro Shadows de Dightwise, isso é Dark Souls, isso é Demon's Souls, isso é Bloodborne. Vais encontrar tudo isso no Gaming Replay, no primeiro link da descrição. E a Gaming Replay é boa porque, amiguinhos, vamos supor que vocês querem encomendar Days Gone. Já está lá para encomenda e para reserva. O Days Gone sai em Abril, sai dia 23 de Abril, 24 de Abril, não sei. Vou estar a falhar no dia, mas sei que sai por volta dessa altura em Abril. Acho que é a 26 de Abril. Eu nem estou cá, vou estar, sabem onde? Em Paris, na Disneyland, a minha estreia. Vai ser mais uma realização num sonho. O que é que acontece? Vocês fazem a pré-reserva, podem fazer já o pagamento, ficam descansadinhos, ou pedem para pagar contra reembolso, que é em casa, quando o carteiro vos toca à porta. O que é que acontece? O jogo sai no dia 26, no dia 25, ou no dia 26, durante o dia, tenho o carteiro a tocar-vos à porta para vos entregar o jogo. Vocês nem se chateiam nada. Bora, vais fazer um unboxing desta maravilhosa edição. Aqui está ela. Existe esta edição para PS4, para Xbox. Vamos tirar esta capinha, que é a capinha da publicidade, que muda consoante a consola que vocês compram. Ou existe mesmo também para PC. Ok, amiguinhos? A real caixa do Sekiro Shadows Die Twice é esta que vocês veem aqui. Bora, vamos abrir. Eu já abri, como é lógico, que tive que tirar o jogo para gravar e para jogar. Vamos abrir. O aspecto dela é este que vocês veem aqui. Tirou aqui esta proteçãozinha. E depois nós aqui temos uma pequena brochura que nos explica, neste caso, como montar a estátua. Mais uma estátua lindíssima para uma setup. Traz a capa metálica do jogo. Juntamente com o jogo no som interior, como é lógico. Sekiro Shadows Die Twice. Aqui está. O jogo não está aqui, está na minha consola. E traz aqui também um código para a galeria de arte e para a banda sonora do jogo também, que está atrás deste papelinho que vocês veem aqui. E traz também um pequeno livro de arte. Uau, a capa é tão maciazinha, amiguinhos. Que louco. Olha aí, dito. Traz aqui algumas das personagens e inimigos que vocês vão encontrando durante o jogo. Eu gostei do ambiente, meu. Completamente passado no Japão. Uma história toda misteriosa. Um amor de mestre súdito. Salvar esta criança que está aqui. Porque jurámos pela sua segurança com a nossa vida. Não sei porquê. Vou ter que avançar mais no jogo para tentar perceber. Bora, vamos ver o que é que traz mais. Traz uma, duas e três moedas aqui bem agarradinhas. Três moedas são as três iguais. Aliás, elas não são as três iguais. Uma diz, diz em japonês, para vocês subscreverem o canal. Esta moedinha aqui diz para vocês deixarem like no vídeo. E esta moedinha aqui diz para vocês compartilharem. Onde é que eu vi isto a dizer isto, rico? Ah, viste o vídeo do Edu, BRKPS Edu. Mas não fui o único. Eu já vi isto em mais um vídeo qualquer. Traz aqui um papiro com um nozinho aqui tão perfeito que eu nem quero desmanchar. Vou tentar este nozinho em corda. Vou tentar tirar aqui o nozinho em corda para não o desmanchar. E depois enrolo o papiro e volto a colocá-lo. Isto em princípio será o mapa, digo eu. Não sei. Deixem-me ver. Uou. É, o mapa. Que louco, meu. Uma espécie, uma pequena serigrafia. Olhem aqui. Curtiram, amiguinhos? A dar aquela onda do zado, não é, amiguinhos? Já, isto supostamente será o mapa. Digo eu. Ou parte dele. Eu não quis desmanchar o nó porque eu sou muito guardador de papiros. Só que não. Agora, levamos aqui o nó até ao sítio dele e deixamos o papiro abrir por si próprio. Viram? Por que é que eu não quis desmanchar o nó? Porque eu não voltaria a fazer um nó tão bom. Não é, amiguinhos? Aqui está ele. Vamos guardá-lo no sítio e vamos ver o que falta, que é a estátua. Agora, aqui está o nosso samurai, o nosso chintzo. Como é que era no jogo? Como é que se chamava? Não sei. Bom, vou colocar aqui a estátua. A estátua, a espada, de maneira a não partir, não é, Rico? Talvez assim. De maneira a não partir, Rico, já não é? Que louco. Curtiram? Olhem aqui. Quem é fã? Sexta, cultura japonesa, samurais, ninja. Acho que o jogo... Pá, e acima de tudo, se vocês tiverem muita paciência, porque é preciso muita paciência para passar o jogo, vocês vão morrer e morrer e morrer e morrer e voltar a morrer e morrer mais uma vez e quando vocês acharem que já morreram tudo, no final vai-vos cair um galo em cima, que o jogo tem lá uns galos perdidos e tem lá um lobo e tem lá muita coisa. Pormenor? Bora. Está muito, mas muito bonita a estátua. Mas muito bonita mesmo, hein? Para quem já jogou o jogo, até tem, digamos, uma marca na existência que ele tem aqui branca, que ele ainda não sabe o porquê de ter essa marca. Ele tem essa marca aqui na estátua. Mais uma estátua lindíssima para o Moçeta. Curtiram? Gostaram? Bom, amiguinhos, foi mais um Unboxing Stuff em português. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de ter os links na descrição para dar um saltinho até à Gaming Replay. Não se esqueçam que no canal já saiu nada mais nada menos do que uma hora de gameplay. Vou deixar o link também na descrição. Este mês, o que é que recebemos da Gaming Replay? E o mês passado, recebi o mês passado Resident Evil em uma edição espetacular com o Leon. Uma das melhores, aliás, ele deve estar a aparecer ali. Olhem aqui. Estão a ver... Aqui está o Leon. A estátua do Leon, que eu tenho que organizar as coisas. Está aqui a estátua do Leon enviada pela Gaming Replay. E à frente está a estátua do The Division. Passem no canal. Tenho no canal Unboxing Stuff em português a série. Vocês vão ver muitas, aliás, todas as edições de colecionador que eu tenho. O unboxing foi feito no canal. Grande obrigado mais uma vez à Gaming Replay. Um abraço para todos vocês. Aproveitem o código de desconto. SRIKSEKIRO2019. E vemos-nos por aí. Com vocês é rico fazeres. Até à próxima e fui! Obrigado! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho